Anteriormente em estar no altar, eu sou fã do trabalho do Nelson desde que eu fiz minha festa de 25 anos. Para mim é o melhor coquetelaria do Brasil. Ser noiva é você ter um turbilhão de pensamentos na sua cabeça e mesmo assim saber que você tem que focar pra resolver tudo. Que não é só festa de casamento, né? É tipo, como vai ser minha festa, onde eu vou morar, como vai ser minha vida daqui pra frente. Agora, pequenas coisas me deixam ansiosa pro grande dia, a festa vai sair como eu queria, é isso mesmo que eu queria. Aí, às vezes as coisas estão todas tão perfeitas, você acha algum defeito. Então você fala, já contratei aquela pessoa, será que eu devo contratar outra pessoa? Sabe, você vai procurando defeito onde não tem, onde tá tudo perfeito. Então é a hora que eu tenho que centrar e falar, Tássia, tá ali, você já fez tudo que você queria. Agora espera, acalma, que vai dar tudo certo. Os convidados vão entrar tanto por aqui quanto por aqui, correto? Como eles vão atravessar aqui? Será que não seria legal a gente ter um tapete? Será que é possível, de repente, a gente... Não tenho a menor ideia, tá? Não vai poder ser aqui, não vai poder ser aqui, nem vai poder ser aqui. Fica pro aqui, um fio passando aqui, um fio passando aqui, um fio passando aqui. É isso? Isso. É isso. É isso, é isso. É isso, por exemplo, fora tudo inverno. Se eu liguei mais o dela, vai ter legal pra ela. Mas se aqui tá subindo, você não podia jogar o 15 em subindo? Não, vocês não, a última erótica definida... Eu tava indo pra lá, viu? É, porque aqui... Aí eu vou subir pra cá, tudo escrito no mesmo nível, mesmo nível. Aí os convidados vão me ser um federal pra cá. Ô, meu Deus, posso falar na hora do amor? Você põe ele no amor? Você põe ele no amor? Ah, mentira, que você pega ali atrás, tá tudo do meu pé, tá bem. Vai, 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 vai. Você põe ele no amor também, agora que eu vou tá no amor mais 30 páginas. Como é que é a hora? Eles e eu, posso falar, o negócio vai ser uma coisa, tipo, meio charmosa. A festa boa vai estar cheia. Eu sei, meu amor. Vai ser bem... Eu gosto. Eu gosto. Eu tô ansioso. Muito. Ah, eu também tô ansiosa. E hoje vem todo mundo pra gente ver como vai ficar. Tá todo mundo ali, já tô vendo. Vamos lá. E agora tá acontecendo a visita técnica aqui no Palácio de Cristal, onde a gente reuniu todos os fornecedores do casamento. E é uma parte muito importante, porque aqui a gente alinha as expectativas de todo mundo. Um fornecedor tá, de fato, em contato com o outro pra falar se isso é o que ele queria mesmo. Então, por exemplo, o buffet, conversa com o decorador, o decorador pergunta, o buffet, as suas mesas vão tá ali, tá legal? É isso mesmo que você queria? É. Eu preciso de mais espaço. É esse momento, a gente vê no local onde vai ser a festa, se o espaço é suficiente, se tudo que a gente planejou vai se encaixar. Ah, vai pendurar uma coisa no teto. Mas vai, aguenta, não aguenta, a gente precisa de estrutura pra isso. E eu vim aqui participar agora. Tem muito detalhe técnico, mas é o momento que eu queria participar mesmo, porque a expectativa tá alta pra mim, meu coração tá acelerado, eu tô com borboletas no estômago, e eu queria ver de perto o que tá acontecendo. Então, meu vestido da igreja, que eu tô fazendo com o Sandro Barros, é um vestido que eu me sinto preparada pra casar na igreja, sabe? Eu não quis fazer nenhum tipo de trabalho no vestido que remetesse ao meu vestido do dia 12, que eu já tinha fechado, eu já sabia como seria, e é tipo, eu quero que ele seja igual. Então, eu não quis fazer nada que remetesse a esse vestido do dia 12. Ele é lindo, ele é romântico, ele é apropriado pro casamento às 11 da manhã na igreja, onde meu pai vai me entregar pro Arthur pela primeira vez, né? E ficou lindo, eu tô até emocionada, porque ficou lindo, eu já praticamente provei ele pronto. Vou usar véu, porque eu acho que vou entrar na igreja, eu tenho que entrar de véu, tenho que sentir, sabe? Aquela coisa mesmo, eu entrei na igreja de véu, e com o vestido dos meus sonhos. Pré-dietro. Você que eu sempre me encontrei com o Arthur e o Cássia, e por que eu vou? Uma de cada lado? Eu acho. Vou usar uma. Uma de cada lado. Pera aí. Essa é uma loucura, né? Esse garante, né? Esse garante, né? Você gostou, Sam? Ó, porque a gente falou, ou as duas de um lado, ou um de cada lado. Porque o que acontece, tá? Se você vai, quando você entrar, as pessoas vão ver tua flor. Durante a cerimônia, a gente não vai ver mais. Ah, tá. Entendeu? Porque daí você troca de lugar. Então, quando você estiver entrando, todo mundo vai ver que você tá com uma flor. Lembra o que eu te falei? Você entra desse lado e sai do outro. E daí, quando você estiver no altar, seu noivo vai tá aqui, ninguém vai ver a flor. A foto nunca vai te pegar. Vai pegar só desse lado que você tá... O filme, por exemplo, você vai ter nada no cabelo. Mas eu acho que o povo coloca mais na entrada, né, Sam? Com certeza. Mas, de repente, alguma coisinha do outro lado... Tá, pode ajudar. Pode ajudar, por favor? Porque eu gosto também mais baixo. Você acha que subiria mais um pouco? Não. Acho que não. Não tá gordo aqui? Ah, eu não sei como tem que ser. Hum. Eu acho que se fizer isso aqui, Ju, eu vou pegar mais pra cima, ela vai ficar mais magra aqui, ó. Então, pode ser. Vamos subir um pouquinho? É isso, tá? Calma, né? Ah, de pesa, né? É, começa a conversar. Aí é normal, ele sai daqui mesmo. Olha isso. Não, o trabalho... Não, os testemunhos estão maravilhosos. Ah, o homem no seco... Que linda! Nossa, tá... Nossa, gente, você já tá chorando daqui? Que linda! Olha como a toda a sua... É isso, né? É isso, plena. Ih, gente, isso eu vou tirar de letra. Gente, olha esse vestido, olha isso. Essa roda, né? Nossa! Olha isso. Mara, deixa eu ver. Eu te amo, tá? Você não vai botar aqui esse cabelo que as mãos tem que bater, não? Não, é que não. O quê? Vamos botar. Pra eu saber quanto frangir cai, ele acha feio. Ah, pega rapaz. Pega rapaz. Não, não vai ter pegar rapaz. Então, amor, fala palavras bonitas que eu vou desligar. Nossa, eu tô tão emocionada. Que... Tão bem, eu te amo. Nossa, que romântico o Arthur. Tá filmando. Não sei, sabe por quê, gente? Um trem que ele só traz. Nem três anéis. Eu tô conseguindo escutar. A bola foi trânsito. A bola foi trânsito. Tá sacadinha. Evoluiu. E te magra se você se encantar fluir. Levando levadas que você nunca ouviu. Evoluiu. Esse aí, tá mais frio ou mais louco? Esse curta. Tá mesmo? E aí, por aqui? Olha, a interatriz tá aqui. E aí? E aí, Duny? Que lindo isso. Olha pra mim. Olha o que é ele, xírito. Olha aí. Aí eu tô mais tremendo que você. Não vai ser. Deixa eu te falar no goleiro. Se você quiser. No goleiro, venha lá com seu olho. Maravilha. Não, não. Não, não. Não precisa ler, não. Não precisa ler. Ela não sabe ler, não. Depois olhou pra mim. Nossa, é um ano muito, muito especial mesmo. É um ano de conquistas e realizações que eu nunca imaginei. Sempre desejei e corri atrás disso. Mas quando acontece, a gente fala, nossa, será que, tipo, tá acontecendo isso comigo mesmo? E, assim, na época do casamento, eu vou lançar com a MAC um batom e um gloss. Eu e o Junior Mendes, que é quem vai me arrumar no grande dia, maravilhoso, que é outro profissional que me acompanha, não é de hoje, que eu admiro o trabalho. Eu acho que ele tem o poder de deixar as noivas maravilhosas, sabe? E nós dois, junto com a MAC, vamos lançar esse batom e esse gloss. E é uma experiência única que eu tô vivendo. Assim, Tássia, você tá lançando um batom e um gloss com a MAC. A MAC é aquela que, desde os 15 anos, quando eu viajava, eu ia, procurava os batons da moda, os blushes mais legais, assim, quando a gente pegava a dica na internet, que ainda pega. E agora eu vou ter o meu batom com uma embalagem especial e o gloss com uma embalagem especial. É dourado, é minha cara, é a cara de uma noiva, enxalá. E eu e o Junior, né? Então a gente fez essa collab juntos, a gente pensou na cor Juntas e a gente pensou na noiva. Uma cor que uma noiva clássica gostaria de usar e que a gente não tem no mercado. Ficou, assim, sensacional o resultado. Olha lá, o batom, vamos focar no dela? Eu vou focar no dela, eu não lembro. Eu só quero que você sinta o momento. Tá, eu tô sentindo. Mas você te peça muito? Tô sentindo. Eu gosto de sentindo peça muito. Eu tô sentindo, Cláudia, eu tô sentindo. É aí mesmo. Eu tô sentindo. Eu tô forte, tô bonita, elegante. Eu vou entrar na minha cabeça assim, ó, na igreja. Entenda na sequência. Vou mesmo. Não, se você for entrando, eu vou dizer, vai, popozuda, vai. Pode, popozuda. Obemaria, moe, vai. E eu pensando funk. Mãe, você tem que prender o cabelo. Valeu. Que linda você tá minha filha. Júnior, faz ela bem assim, ó. Você sabe, ó, pra coisir pra baixo aqui. O que faz com o curu? O que faz com o curu? Cadê o senhor? Ah, é aqui. Você tá ajeitando aí? Tô. Ele mexe? Não. Eu vou segurar o de outra forte. Coração tá meu. Seu. Com o curu de uma espécie. Patou ate a vida. Som теперь. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Arthur e Tássia, coloquem no lar de vocês, na convivência de vocês, os valores do Evangelho. Com certeza a convivência conjugal é feita e composta também de dificuldades. O ser humano passa por momentos adversos. Se vocês cultivarem o diálogo, por meio do diálogo vocês se enriquecem, crescem, amadurecem. Que vocês tenham um lar com as portas abertas à solidariedade. Amém. 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 E me lembro afetivamente da sua avó, que era mulher de oração. De presença na vida da igreja, e que aqui viveu de uma maneira belíssima a sua vida cristã. É modelo. É modelo para que você possa nela se inspirar. Para poder viver com fidelidade à vontade de Deus. aqui nesses bancos ela sempre se fez presente que vocês onde quer que se encontrem tenham uma referência de igreja para viver a experiência de fé na comunhão com Deus recebe esta aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo e do Espírito Santo e do Espírito Santo Amém. 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 Não, não sei. Aí tá bom. Não é apertar demais. Pode mais. Aí tá bom. Ah, gente, agora eu tô pronta pra ficar até quatro horas da manhã. Já era. Já era. Agora somos um sol. Um sol. Não, não. Peorias e peorias. Não, peorias e peorias. Ah, tô olhando pra foto. 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 Ah, tô. Sorri, Henrico. É um sorri assim. Relaxa. Deixa eu ver o que aconteceu. Deixa eu contar de antes. Não, 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 não. Porque, Arthur, a Tia Aqueu é de sua livre e espontânea vontade receber como sua esposa, Tássia Savastano Naves. Tássia Savastano Naves é de sua livre, livre e espontânea vontade receber como seu esposo, Artura Tia Aqueu, de acordo com essa vontade que os dois afirmaram perante mim. Eu, em nome da lei, declaro vocês dois casados. Estarão enviando dois corações de um amor, duas almas cheias de Deus. Sejam felizes, meus filhos. Vocês se merecem. Cada um de vocês. Tchau. 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 Carrying with you if you want to survive The dark days are over there The dark days are done Can I hear those answers? We are late, cold The dark days are over there The dark days are here The dark days are over there I want it, I got it, I want it